Oi minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a este canal, já chega se inscrevendo, deixa seu gostei. Gente, amanhã é sexta-feira, hoje é quinta, lógico, não tem como hoje ser sábado, se amanhã é sexta. Amanhã vai ser o grande dia da inauguração do espetinho do Britadeira, né? A gente já tem uma conveniência de bebida e faltava, já tinha planejado fazer um tempo de botar esse espetinho, só que só veio dar certo mesmo de pôr agora, devido às correrias, né? Do dia a dia, tem Valentim, que é uma grande prioridade pra gente e tal. E aí, vai ser amanhã. Como a gente ainda não conseguiu contratar ninguém pra ajudar ele na parte do atendimento, eu mesma vou fazer o atendimento, né? Vai ser amanhã à noite, eu mesma vou estar fazendo isso amanhã, pra dar uma força mesmo pra ele. E aí, hoje já limpei a casa, aí eu tava pensando que eu vou fazer a carne hoje, sabe? Pra amanhã adiantar o almoço, porque aí eu posso ter um pouco mais de tempo pra descansar um pouco mais durante o dia, se bem que tem muito mais coisa pra fazer amanhã. E aí eu vou tentar ajeitar algumas coisas, sabe? Pra dar uma organizada hoje, uma adiantada hoje, porque amanhã vai ser um dia bem cheio também, porque tem que fazer vinagrete, vai ter que fazer um monte de coisa. E aí eu queria a companhia de vocês pra fazer essa bagaceira aqui hoje. Precisamos arrumar essa pia, guardar essa louça. Aqui não tá tendo nem divisão de que que é suído e que é cabida. Eu sei, mas vocês não. Vou ter que ter na janela antes que eu perca ela e a paciência. Então, gente, vai ser basicamente isso. Eu já tirei ali a carne pra cozinhar, tá aqui embaixo, que eu tirei hoje de manhã cedo. Eu vou fazer... vou cozinhar sem, porque eu gosto. Quem é que vai vir ali? Quem é que tá vindo? É você! É você! O quê? Você quer o quê aí? Você quer que eu abra a porta? Pra quê? Hã? Você vai fazer o quê aí fora? Mamãe não vai pra aí, não. Falou lá. O que foi? Você quer que eu fique aqui enquanto você brinca? Deixa eu tirar essa roupa suja daqui. Eu botei aqui porque tá com o vênish pra tirar... Eu botei vênish pra tirar a louça. Você quer que eu fique aqui enquanto você brinca? É, meu amor? Mamãe vai acender a luz pra você ficar aí, tá? Eu não gosto de escuro. Bom, gente, eu vou primeiro guardar essa louça aqui. Vou ver se eu vou deixar o celular. O homem quer que eu fique aqui com ele por tudo, pra ele brincar na mesa com os carrinhos dele. Então eu vou aproveitar, tirar a roupa que tá aqui dentro da máquina. Pra poder botar no varal. Aí eu vou ter que botar mais. Mas acho que não vou botar hoje não, sabe? Vou botar só amanhã. Gente, é... Eu tô empolgada, sabe? Eu tô empolgada, eu tô com um misto de empolgação, de medo, de insegurança e tal. É um misto de coisas, assim. Mas, peço a Deus que tudo saia bem. Espero que o meu esposo tenha muita sorte nessa jornada dele aí, do espetinho. Que eu acho que pode ser muito bom pra ele. Né? É uma fase nova. Deus queira que dê tudo certo. Deixa eu botar essa roupa no varal. Aguardei a louça limpa agora. Vou lavar as outras que estão sujas e dar uma organizada aqui. Hoje o dia de Hugo também foi tão corrido que ele nem almoçou, gente. Ele já acordou, ele já tomou café umas nove horas e eu acho que ele tá com ansiedade. E ele não conseguiu almoçar. Fiquei com pena. Consegui lavar a louça, gente. Qual quem tá aqui? Onde é que você quer levar, mamãe? Onde é que você quer levar, mamãe? Ele não gosta de ficar sozinho nos ambientes. Tá chovendo, né? Deixa eu ver se tá chovendo. Gente, ele não gosta de ficar sozinho nos ambientes. Ele vai me buscar. Pra ele não ficar só. Acho que tá chovendo, gente. Ai, meu Deus. Se chover amanhã... Deu pra virar, né? Isso. Ó. Chovendo. Tá chovendo, Pepita? Tá chovendo. Não vai, não. Tá chovendo. Tá vendo a chuva? Tá chovendo. Tá vendo aí? É chuva? Tá. Não, não, não. Não pode abrir o portão, minha filha. É igual cachorro. Aqueles cachorros caramelo. Sai por falta... Vai simbora, mamãe. É chuva. É chuva. Ai, deixa eu cuidar. Gente, então. Eu pretendo fazer também. Pretendo fazer um bolo pra amanhã. Já tá bem adiantado. Café da manhã também. Se eu fizer o bolo e a carne hoje, meu amor, ó. Beleza. Porque vai adiantar muito a minha vida amanhã. Então, ao invés de fazer essas duas coisas, o bolo é mais pra tomar café, né? Pra adiantar, tipo, amanhã já. Aqui tem a janta de uva. Ele no almoçou, vai ter que adiantar essa janta aí. Porque só que o vazio não para em pé, né? Ele vai ter que comer comida normal. Ai, gente. Uva. Adoro. Tem essa verdurinha aqui? Essa verdurinha eu fiz pra uva comer. Como não tem sal, eu vou usar na carne. Eu boto um monte de cebola e tomate na carne pra dar um gosto. Supimpin. Gente. Oi, amor. Oi, meu amorzinho lindo. Olha, gente. Antes eu ia na sala ver ele. Aí hoje, quando eu fico trabalhando aqui, ele fica lá. Aí, quando eu chamo ele, ele vem correndo. Aí eu sei que tá tudo bem. Aí, se ele não vir, eu vou atrás, né? Claro. Mas eu, às vezes, vou lá também, assim. Pra ele não me ver, aí eu vejo o que ele tá fazendo. Geralmente, ele fica deitado no chão. Ou brincando no sofá. Assim, tipo, um carrinho. Passando um carro no sofá e tal. No geral, é bem tranquilo, sabe? Mas eu fico preocupada, assim mesmo. Nunca se sabe, né? O melhor eu fico mais esperto. Mas, enfim. E aí, meu peitinho lindo, minha mãe. Ai, que delícia. Delícia de bebê. Fala, Alexa. Alexa. Fala, assim, ó. Olá. Fala. Ele bota a linha pra falar, porque eu faço, assim, Alexa. Eu sou a mais fofa da vida dos outros, de minha mãe. Eu vou cortar a carne. Eu acho que vou fazer toda a peça, porque aí amanhã... Eu acho que dá pra fazer tudo. E não presta, não, sabe? Fica bem armazenadinha na geladeira. Mas é porque a gente sozinho tem que se virar nos 30, sabe? E aí, eu vou cortar ela boniquinho. Vou cozinhar. Aí, antes de eu dormir, quando ela esfriar, eu boto na geladeira. Aí ela vai ficar bem... Já tá tarde também. Já é 8, quase 11 horas. Aí, terminando isso aqui... Eu vou botar ela pra cozinhar, né? E tem tanto osso isso aqui. E aí, eu vou fazer uma papa de aveia pra Valentim jantar. Pronto, gente. Carne cortada. Tirei aqui só os pedacinhos de gordura. Não sou muito fã de gordura. Agora eu vou fritar os temperos e botar pra cozinhar. Tô vendo um homem batendo ali. Deixa eu descobrir o que que tá acontecendo. Tu tá batendo na TV, Márcio. Não pode, não. Não pode, não. Vai queimar, cara. Que isso, filho? Meu amor. Não pode, não, meu doce. Meu Deus, meu doce. Não pode bater na TV. Gente. E ele é bruto, viu? Ele, tipo, quer fazer pior do que eu, sabe? Tipo, aí em vez de me dar, ele vai bater em mim. Eu vou deixar bater em mim? Gente. Então, agora eu vou fazer aqui. Ó, eu já tinha limpado o fogão hoje de manhã. Então, eu não vou limpar antes de dormir de novo. Aí eu não vou limpar agora, não, sabe? Porque eu vou viver o dia todo limpando o fogão. Também não rola, não. Ai, gente. Eu fico com pena de valentinha, assim. Quando, tipo, acontece um negócio desse. Que eu tenho que ser grossa com ele. Porque, mas não tem outro jeito, sabe? Ou é isso. Ele quer se criar pra cima de mim. Eu não vou deixar. Eu me sinto preocupada. Vou limpar. Mas fazer o quê? Ai, gente. Uma das coisas que eu mais gosto no mundo é essas panelas. Mulher de pau aqui. Pronto. Vou deixar aqui. Vou pegar coentro. Que eu gosto de cortar coentro. Mas, às vezes, eu esqueço. Às vezes, eu tenho preguiça de cortar coentro. Às vezes, me dá nos nervos cortar coentro. Seriamente, também. Deixa eu ver qual é. Tem dois aqui. Um é salsinha e o outro é coentro. Ó. O chitamolo. E murchou. Essa quantidade aqui também, eu acho que tá bom. Não sei. Se todo mundo sair morrido, foi o sal. De pressão alta. Agora eu vou fazer a papa pro homem comer, gente. Vou botar aqui. 300ml de leite. Três colheres de sopa de aveia. Eu gosto dessa aqui. Mais. Mais fina. E uma colher rasa de sopa de açúcar. E aí, é saudável, né? Fora o açúcar. É saudável e me ajuda muito. Porque é prática. Pra fazer assim de noite. E é uma comida razoavelmente leve, né? Pra ele não comer a comida tão pesada. Pra dormir. E dá pra satisfazer a fome dele. Enfim. Aí ele já tá chatinho pra dormir. Daqui a pouco eu acho que ele dorme. Vou dar um banho nele antes. E aí eu vou botar pressão na panela. Enquanto a carne cozinha, eu vou botar a comida pra ele. Agora eu tenho que ficar no processo de meximento. Tem que mexer até virar uma jumenta. Quem quis vir pro colo. Ó, mamãe. Toda vez que eu abro a câmera, ele quer mostrar a língua. Ó. Agora eu tô esfriando ao modo da minha avó. Botando a água gelada. E espero esfriar. Porque aí esfria mais rápido. Aí depois eu vou servir aí. Quer saber, Dilma? Eu vou dar banho. Eu vou dar banho. Quer tomar banho? Cabeça. Ombro. É o nariz. Boca. Ó o olhinho dele de sono. Vou dar um banho enquanto esfriar. Carro. Ó, carro. Quando esfriar a comida dele, eu vou dar um banho nele. Que calor, gente. Olha o banho do nariz. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe isso. Vai. Tá bom. Vamos trabalhar. Ai, que gostoso minha mulher da água. Que gostoso. É gostoso o banho do nariz. É gostoso. Ai. É gostoso o banho do nariz. É gostoso. Ai. Ligui. 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 Vou levar o pedacinho. Vai ver, cara. Vem. Ligui. 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 água? Você quer mais água? Quer mais água? Só mais um pouquinho, tá? Não precisa de água, não. O pandeiro está pegando. Ele bebe toda a água, parece um tapinho. Acabou. Acabou. Acabou, mãe. Você não vai, mamãe. Você queria tomar mais banho, não era? Está gastando água do planeta todo? Cora. Acabou a barriguinha dele. Meu Deus. Meu Deus. Calma, meu filho. Vou ser chorando. Vem. Você quer alguém? Bora, vamos. Vamos. Não sei o que o bebê quer. Ai, Deus. Deixa eu botar a comida dele. Vamos lá? Ó, ó. Carro, meu amor. Dando, vamos pegar o carro. Ah, vai pegar o carro, vai. Eu fiz a papa, mas ela não quis comer. Ai, gente, olha. É difícil, assim, cuidar de um bebê, gente. É uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. De verdade. Desafio, viu? Desafio, viu? Gente, depois de muito trabalho, vocês viram aí, eu chorei. Porque esses dias eu tô um pouco mais emotiva mesmo. Mas também você, tipo... Eu fico pensando, meu Deus, eu trabalhei o dia todo, fiz a comida pro meu filho e ele nem tá se importando. Tipo... Eu sei que ele não pensa nada disso, sabe? É. Mas, tipo, eu não sei explicar o sentimento pra vocês. Gostaria de dizer o seguinte. Não desistam de mim, não, gente. Ter meu canal, ter minhas redes sociais, fazer vídeo é a minha alegria, assim. Pra poder me distrair, de verdade. Eu me distraio muito, muito, muito gravando vídeo pra vocês. E acreditem, não vai ser só isso o tempo todo, não. As coisas vão mudar. Eu creio em Deus que vai tudo melhorar. E a gente vai ter vídeos bem diferentes aqui. Então, não desistam de mim, não, por... Gente, a carne já cozinhou. Agora, vou fazer meu bolo. Vou fazer isso aqui, ó. Bolo festa. Dona Benta. E eu gosto de comprar massa pronta porque adianta a minha vida, sabe? E aí... É basicamente isso. Aqui é 150ml de light. Três ovos enteiros. Três colheres de manteiga ou margarina. Oh, my God. Vamos lá. Vou botar dentro do cianco. Quebrei o ovo nesse trajeto aqui. Eu não tava gravando pra vocês, não. Ai, que raiva que me deu. Tudo limpinho e o ovo fez... Clack no chão. Ai, que raiva, calma. Agora... Pronto. Aqueci o forno. Está pré-aquecido. Quer dizer, pré-aquecendo. Bota a manteiga. Eu uso quali? Porque é cremosa e é gostosa. Como... É... Vamos lá. Leite, margarina e ovos inteiros. Quem é que vai botar um ovo em um pedaço? Que Deus, desse, né? Agora, é só bater tudo com muito amor no coração. Gente, ó... Bolo pronto. O alarme... O alarme do pré-aquecimento do lençol tabacudo. Já soou. Ó o seu pai, Zé. Ó o papai. Papai. Quer ver o papai, não? Agora, vou botar o bolo no forno e botar o ovo pra dormir. Se bem que ele não vai dormir agora, porque o pai dele acabou de chegar, né? Ele só vai dormir mais tarde, né? O bolo vai estar pronto já já. Parece feio? Sim. Parece feio. Mas vai ficar gostosinho. Bom, gente. O bolo ficou pronto. Ó. O Gugu comeu. E lá vou a louça tudinho. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei. E aí eu vou gravar todos os vídeos dessa semana. Vou tentar postar mais por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei. Pra mim, sabe? Ó. Beijo e até o próximo vídeo. E vou deixar o banheiro pra amanhã, porque hoje não dá mais. Sinto muito.